Se tiver festinha, convocar geral, convocar geral Se tiver festinha, convocar geral, convocar geral Se tiver festinha, convocar geral, convocar geral Se tiver festinha, convocar geral No baile do Elipa, as menina vai No baile da Marconi, as menina vai No baile da 17, as menina vai Na pique contrai, na pique contrai Na pique contrai, vai Na pique contrai, na pique contrai Na pique contrai, contrai, contrai Então rebola que gane, vai no pau de perna aberta No baile de favela, descontrole de pepeca No baile do lã Joga a bundona pra trás, joga a bundona pra frente Joga a bundona pra trás, joga a bundona pra frente Joga, joga, joga a bundona pra frente Joga a bundona pra trás, joga a bundona pra frente Eita porra, vem Eloy Max Depois que tu voltou, ninguém tá conseguindo dormir não, hein caralho Tá estourando nos quatro cantos da quebrada Se liguem, é a Play Funk, porra Se tiver festinha Convoca geral Convoca geral Se tiver festinha Convoca geral Convoca geral Convoca geral Se tiver festinha Convoca geral Convoca geral No baile do Elipa, as menina vai No baile da Marconi, as menina vai No baile da 17, as menina vai Vai, 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 vai Então vai, caralho Na pique contrai Na pique contrai Na pique contrai Vai, vai Na pique contrai Na pique contrai Na pique contrai Contrai Então rebola que gane Vai no pau de perna aberta No baile de favela Descontrole de pepeca No baile do lã Joga a bundona pra trás Joga a bundona pra frente Joga a bundona pra trás Joga a bundona pra frente Joga, joga Joga a bundona pra frente Joga a bundona pra trás Joga a bundona pra frente E aí, gente russa Tá ligado? Tão, 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 tão Tão vai, cara Pra aí